Trabalhar com componentes visuais é o clássico dos clássicos. Eu sou André e esse é um vídeo que faz parte de uma série da disciplina componentização e reuso de software. Eu estou imaginando que você assistiu os vídeos anteriores e nesse vídeo eu vou tratar da parte visual dos componentes, do que a gente chama de View, porque eu estava introduzindo antes a arquitetura MVC. E eu vou mostrar então esse aspecto, que é o aspecto mais clássico, como eu vou mostrar para vocês, dos componentes, que foi onde os componentes praticamente surgiram. Então, apenas retomando, deixa eu puxar aqui um slide anterior. A gente estava fazendo um zoom na arquitetura MVC, certo? Onde a gente viu que tem três componentes, como você consegue ver aqui, o Model, o View e o Controller. E a gente viu a relação entre eles no vídeo anterior e também a gente deu uma aprofundada no Model. Agora, a gente vai aprofundar no View, como é que a gente vê a parte do View do ponto de vista da componentização gráfica, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar então de interfaces gráficas, certo? Ou Graphic User Interface. Interface gráfica do usuário. E essa é a parte que diz respeito ao View, ok? E nessa parte de interface gráfica, eu vou mostrar duas abordagens. Eu quero chamar a atenção que o View não necessariamente é uma interface gráfica. Depois, lá no final, eu vou mostrar outras possibilidades, tá certo? Você pode ter outros tipos de interação com o usuário, por voz, por outras formas. Aqui eu vou dar enfoque na interface gráfica, mas depois a gente poderia adaptar o conceito para outras interfaces. E para mostrar para vocês isso, tem dois tópicos. Na verdade, você pode pensar em frameworks de APIs gráficas que são usadas em computadores ou desktops ou celulares, mas são frameworks que geralmente vêm na sua linguagem ou na interface gráfica que você está usando. E tem a versão web, que ela tenta criar uma versão de descrição gráfica, principalmente usando as HTML, CSS, etc. Que eu vou mostrar mais adiante, tá certo? Bom, nesse vídeo, a gente vai dar enfoque no Java e no Android. A gente vai mostrar um pouquinho como essa abordagem da interface gráfica funciona nesses dois ambientes, certo? Mais especificamente, a gente vai ver aqui uma prática. E nessa prática, eu escolhi mostrar o App Inventor. Por que o App Inventor? Por várias razões. A primeira é que ele roda na web. Diretamente. Você não precisa instalar nada na sua máquina. É. E a segunda é que você desenvolve com ele aplicativos para celular. Então, é um negócio descolado do momento. Brincadeira. Bom. Então, ali em cima, tem o endereço do App Inventor, se você quiser baixar ele para testar. Então, a gente vai falar... Quando você pensa em interface gráfica, Ou quando você pensa nos frameworks de interface gráfica. E apesar de eu mostrar o exemplo do Java aqui, eu quero dar uma visão bastante genérica da questão. Desde há muito tempo, desde que houve as primeiras possibilidades de se mostrar gráficos numa tela, que as pessoas pensam e desenvolvem APIs para trabalhar com gráficos. Então, a API gráfica não é uma novidade do momento, nem do Java. E essas APIs gráficas, elas têm seguido patterns. Então, não sei se vocês se lembram do que eu falei. Que nesse vídeo, a gente começou lá da arquitetura. Tá certo? Desce para os componentes. E nesse cenário dos componentes, a gente está olhando patterns. Que são padrões ou estilos no nível mais baixo que é o nível de implementação. Então, eu vou falar do pattern composite. Esses patterns, eles foram escritos naquele famoso livro, o clássico livro Design Patterns. Que eu já mencionei anteriormente. Que é um livro clássico que ninguém deveria deixar de ler. Então, o composite pattern, ele é muito usado na parte de interface gráfica. Por quê? Porque ele pensa o que você vai apresentar ou desenvolver. Como se fosse uma composição hierárquica de componentes. E aqui a gente começa a introduzir, então, a noção de composição hierárquica. Que é a ideia de que você pode ter um componente dentro de outro componente, dentro de outro componente. Aqui está um exemplo de um software chamado Alice. Que é um software de modelagem tridimensional. E você consegue ver aqui a representação hierárquica. Dos componentes dentro de outros componentes. Então, você tem, por exemplo, a Alice inteira. Aí você tem o braço direito. Você tem o braço esquerdo, que é o R-Arm e L-Arm. Está vendo? E aí dentro do braço direito, você tem os ombros. Você tem o braço. Você tem a mão. Então, você consegue ver aqui, né? Nessa construção que vocês estão vendo aqui. Essa construção hierárquica. Onde você tem componentes gráficos que agrupam outros componentes gráficos. E isso faz sentido em várias razões. Por exemplo, em um ambiente 3D. É porque você quer que o grupo maior se movimente. Junto com os elementos menores. Mas você também quer tratar tudo como um conjunto. Seja do ponto de vista de reação. Ou seja, sobre vários aspectos. Está certo? Então, também na área de jogos. Existe essa engine chamada Godot. Então, o Godot, que é muito parecido também com a outra engine chamada Unity. Que é famosa nessa área de desenvolvimento gráfico. Você tem aqui. Foi um joguinho que eu desenvolvi. Numa desses eventos. Do GAMUX. Que é um grupo de pesquisa da Unicamp. Eu participei de uma gem. E aí tem essa parte aqui. Que vocês vão ver que é uma composição hierárquica. Das coisas que estão na tela. Então, você tem lá um objeto. E aí você tem a imagem do objeto. Então, a ideia de que você compõe hierarquicamente as coisas. Você pode imaginar. Vamos imaginar uma interface de uma aplicação. Então, por exemplo. Para vender um produto. Eu vou mostrar para vocês. Que isso pode ser uma composição hierárquica também. Onde você tem um painel principal. Que é o componente maior. Depois, dentro dele. Você tem outros subcomponentes. Que vão ser a parte onde vai ter a imagem. A parte onde tem o botão. Então, você vai hierarquicamente. Construindo as coisas. Isso nos remete. Ao que a gente chama de um design pattern. Nesse caso. O nosso design pattern. Ele se chama. Composite. Qual é a ideia do Composite? O Composite. Ele é uma sacada. Interessante. Onde você quer. Infinitamente. E recursivamente. Fazer com que uma coisa. Possa estar dentro de outra coisa. Que possa estar dentro de outra coisa. Se vocês pensarem bem. Aqui. Olha. Nesse caso. Eu quero ter a liberdade. Por exemplo. De dentro de um painel. Colocar um outro painel. Mas eu poderia também. Pegar esses painel de dentro. E criar subpainéis. E existe uma razão para isso. Vou mostrar para vocês. Que esses painéis. Eles têm um conceito. Que a gente chama de layout. Que eles organizam automaticamente. As coisas que estão dentro. A gente vai ver isso na prática. Então. A ideia é que eu possa infinitamente. Ir colocando coisas dentro de coisas. Dentro do botão. Eu quero colocar uma imagem. Por exemplo. Então. Eu quero poder fazer isso. E o Composite. É perfeito para isso. A ideia do Composite. É. É. Se eu pensar. Essa aplicação gráfica. É que eu tenho elementos. Que são atômicos. Como o botão. A imagem. Né. Eles são elementos finais. E eu tenho outros elementos. Como o panel. Como vocês estão vendo aqui. A direita embaixo. O panel. Né. Ele está aqui. O panel. Ele tem uma característica interessante. Ele. Ele é um componente gráfico. Mas ele agrega outros componentes gráficos. Tá certo. Então. Você vai ver que o panel. Para isso. Ele vai ter métodos. Né. Como vocês estão vendo aqui. Que permite que você coloque dentro dele. Um outro gráfico. Então. Você consegue. Colocar dentro de um componente gráfico. Outros componentes gráficos. Ele tem uma API para isso. Você adicionar. Remover. E etc. Então. Basicamente. O que que é o Composite? O Composite é um pattern em desenvolvimento de aplicações. Em que você divide as suas classes. Que nesse caso. Se a gente está pensando de componentes. Que são orientados a objetos. São componentes baseados em classes. Né. Você divide as suas classes em dois grandes grupos. Né. Como você está vendo aqui. A minha direita e a minha esquerda. Né. Você tem de um lado aqui. Aqui. O Leaf. Que é um componente final. Que não vai receber coisas dentro dele. Como o Image. Por exemplo. Ele é um componente final. Você não vai colocar coisas dentro dele. E você tem o Composite. Que é um componente gráfico. Que pode ter outros componentes gráficos dentro dele. Certo? Então. Aqui. Por exemplo. Você vê. O painel. Ele é um. Tem um painel maior. Que é um componente gráfico. Né. Que dentro dele. Tem dois painéis menores. Que são dois outros componentes gráficos. E dentro dele. Tem outras coisas. Então. Você vai. É. Hierarquicamente. Compondo as coisas. Tá certo? É. Bom. O Composite. Ele pode ter duas abordagens. Certo? Quais são as abordagens? A gente pode ter uma abordagem. Que é o seguinte. Aqui à esquerda. Você está vendo que o Leaf. Que é o componente de folha. Ele só tem um método. Para. Por exemplo. Mínimo da folha. Que. Se não fosse no gráfico. Seria só para plotar a folha. Já o Composite. Ele tem métodos adicionais. Né. Onde você pode adicionar. Remover. E colocar uma folha. Então. Eles são diferentes. O Composite é diferente do Leaf. Tá certo? Existe. E note. Que a interface. Lá em cima. A interface dos componentes. Aqui em cima. Como vocês estão vendo. A interface component. Que todo mundo implementa. Aqui em cima. Ela é mínima. O que significa que. O Leaf. Do ponto de vista da interface. O Leaf. E o Composite. Eles são exatamente iguais. Né. Então. Cada Composite. Ele se comporta também. Como um componente gráfico. Então. Do ponto de vista. De quem está trabalhando. Na hierarquia. Todos os elementos. Têm a mesma interface. Que só tem o conjunto mínimo. De operações. Que é essa operação. Né. Que vocês vão ver aí. Que. Se a gente fosse olhar. No. Na parte gráfica. É a operação Draw. Tá vendo? A operação Draw. É a operação mínima. Que é plotar o componente. Então. Tanto um componente Composite. Como esse Panel aqui. Tem o Draw. Como um componente. Folha. Como o Button. Tem o Draw. Então o Draw. Ele é compartilhado por todos. Todos tem a mesma interface. E você não vai ter. Nenhum problema. Uma outra abordagem. Para o Composite. É a interface máxima. Que é essa daqui. Por que existe a interface máxima? O problema da interface mínima. Que a gente tem. É que. Se você. Você vai precisar saber. Quando você tem o Leaf. E quando você tem o Composite. Para saber. Se aquele. Então. Na verdade. Os métodos do Composite. Que são esses a mais. Eles não estão na interface. Isso não é. Não dá muita transparência. Na verdade. Você vai ter que saber. Que aquele cara é um Composite. Para saber. Que tem métodos a mais. Você poderia ter colocado. Uma espada de interface a parte. Para saber. Que você pode chamar esses métodos. Quando você tem. Uma interface máxima. Né. Isso fica transparente. Todo mundo. Implementa a interface máxima. Então. Até mesmo o Leaf. Ele tem. A interface máxima. Que é esse cara aqui. Só que. Os métodos. Add. Remove. Get. Child. Eles não fazem nada. Simplesmente. Na verdade. Você pode imaginar. Que essa classe de cima. É uma classe abstrata. E que esses métodos. Add. Remove. Get. Child. Eles não fazem nada. Em princípio. E aí. Quando você tem. Um Composite. Eles se tornam capazes. De adicionar os elementos. Certo. Então. Eu quero que vocês. Tentem pensar agora. Quais são as vantagens. E desvantagens. Entre eu ter. Uma interface mínima. E uma interface máxima. Então. Eu vou dar uma paradinha. Aqui. Para você dar uma pausa. E tentar responder. Essa questão. Respondeu? Então. Vamos pensar. Quais são as vantagens e desvantagens. Do ponto de vista de segurança. E transparência. Então. A interface mínima. Ela me dá segurança. Significa que eu não. Eu não vou chamar. Métodos que não fazem sentido. Eu não sou capaz de chamar eles. Porque eles não existem na interface mínima. Então. Por exemplo. Esse método. Add. Remove. Get. Get. Child. Que só existem. Nos herdeiros. Nos composites. Eles não vão ser chamados. Por engano. Porque eles não existem. Já. Na interface máxima. Ela me dá transparência. Quer dizer. Que eu não preciso. Distinguir os nós. Certo? Então. Na verdade. O que pode acontecer. É. Eu não preciso ficar sabendo. Quem é quem. Só que você pode gerar uma falsa expectativa. Né. E que não. Não vai ser possível. Né. Então. Agora que a gente viu toda a parte teórica. Vamos pensar numa aplicação. Certo? A gente vai então agora pra prática. A gente vai usar. Aquele app inventor. Que eu mostrei pra vocês. Que eu sugiro que vocês carreguem. Tá certo? Certo? E. É. A gente vai desenvolver essa aplicação aqui. Essa aplicação tem. Um. Um. Dinossauro. Meio dragão. Aqui. Tem um campo. De. De texto. Um text box. E tem um botão. Certo? E aí. Quando eu clicar no botão. Eu quero que apareça. Aqui. Certo? Bom. É. Então. Antes de. É. O que que eu vou fazer. Ah. Tá. Aí. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu vou construir uma aplicação lá no App Inventor. Que é uma composição hierárquica. Tá certo? Bom. Então eu vou ter um painel maior. Que é o do meu aplicativo do celular. Dentro dele eu vou ter dois painéis. Por que dois painéis? Porque eu quero que ele empilhe verticalmente esses dois painéis. Eu quero fazer sub-organizações diferentes. Por exemplo. No painel de cima. Eu quero que ele organize lado a lado. O dinossauro. E o painel de texto. Então eu vou criar um painel só para isso. Para ele organizar lado a lado. E no de baixo. Eu quero que ele centralize o botão OK. Então tem um painel só para isso. Então para que cada sub-área seja controlada ao seu modo. Ou o seu layout. Vocês estão vendo? Cada sub-área tem um layout. Eu vou ter que criar sub-painéis. Então eu vou fazer essa composição hierárquica de componentes. Certo? Se fosse no Java clássico. O Java clássico tem o swing. Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu vou indicar um vídeo que eu mostro isso em detalhes. O painel maior eu poderia usar um border layout. Que organiza as coisas nas bordas. No meio. Embaixo. No centro. E os painéis de dentro eu posso usar um flow layout. Então esses layouts são organizadores automáticos do conteúdo. Tá certo? Então eu teria vários. Tem o painel principal. O da imagem e o de controle. No Android a gente vai fazer isso um pouco diferente. Eu não vou na verdade entrar nos detalhes de implementação. Porque não é a nossa intenção aqui. Estudar detalhes da linguagem Android. Então eu vou mostrar isso do ponto de vista visual, conceitual. Certo? Bom. Então vamos lá. A gente vai então entrar no App Inventor. Tá? O App Inventor tá aqui. Deixa eu deixar essa janela completamente separada. Tá? Então essa é a página do App Inventor. Tá certo? Tá? E você pode entrar em Create Apps. Entrar aqui. E automaticamente você vai conseguir. Ele vai vincular a sua conta do Google. E você vai conseguir acessar esse ambiente aqui. Eu vou criar um novo projeto. Que é a tela que você vai entrar na hora que... Tá. Aí, na hora que você cria um novo projeto. No App Inventor. Ele vai criar essa telazinha aqui. Mostrando a tela do seu celular. Certo? Eu não vou entrar em detalhes. Isso aqui não é uma aula completa do App Inventor. Tá? Mas é só pra gente estudar aqueles conceitos que a gente viu lá. Aqui você pode colocar o tamanho do que você quer. Eu vou botar Tablet Size. Porque eu vou testar isso aqui no meu tablet. Tá certo? Então, eu coloquei Tablet Size. Tá? E aí, agora, vocês estão vendo aqui em cima. Tem uma tela que mostra visualmente quem são os componentes que estão disponíveis. Nesse caso, eu tenho um componente que é a tela. É o painel da tela principal. Tá certo? Bom. Então, como eu falei pra vocês, eu vou pegar um painel. Então, se vocês vierem aqui, olha. Para a esquerda. Vocês vão ver que tem uma prateleira de componentes gráficos. Que eu posso arrastar e colocar no visual. Isso é exatamente pra... O Roots. A base de... Pra que foram criados... Do que fez muitos componentes terem sucesso. É a ideia de que você pode graficamente ir montando os componentes. Então, todas aquelas características do componente que a gente estudou, de autonomia, capacidade de se compor no ambiente e tal. Todas elas vão ser muito importantes nesse momento que eu tenho graficamente. Porque cada um é desse, tem um pacotinho. E isso permite, inclusive, que em alguns ambientes eu possa estender novos componentes. Eu vou depois indicar um vídeo sobre NetBeans que eu mostro pra vocês. Que eu ensino a fazer uma extensão assim. Então, aqui eu tenho várias coisas que eu posso colocar. Ó, botões, checkbox, etc. E eu vou aqui pra parte de layout. E eu vou pegar componentes que são... Aqueles painéis que eu mostrei pra vocês. E aí eu vou pegar um painel aqui que é esse Horizontal Arrangement. Porque vai ser o painel de cima onde eu vou botar o dinossauro e o campo de texto do lado. Então, eu vou botar aqui um Horizontal Arrangement. Eu clico aqui, arrasto e solto. Aí ele coloca esse painel aqui pra mim. Tá? Bom. Vocês estão vendo em cima. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em cima. Que ele vai montando a hierarquia. É o composite, né? Então, ele tá dizendo dentro do painel maior, eu tenho um painel que é o Horizontal Arrangement. Aqui à esquerda, você tem as propriedades. Então, aí agora vamos lembrar daquela parte que a gente estudou dos componentes. Que eu crio propriedades externamente visíveis com Gets e Sets. Né? Então, isso é muito interessante. O Java explora isso em ambientes gráficos. Então, ele usa uma técnica que o Java Bens permite, que se chama introspecção. Então, ele consegue pegar o componente e descobrir que o componente tem aqueles Gets e Sets. Ou seja, ele consegue descobrir quais são as propriedades dos componentes. E ele consegue mostrar aqui no ambiente, visualmente, essas propriedades. Então, você vai ter lá, por exemplo, se você criou uma propriedade GetRate e SetRate, ele vai mostrar o Rate aqui. Se você criou um GetWid, SetWid, ele vai mostrar o Rate. Então, ele vai pegar as propriedades do seu componente e vai mostrar. Então, muitos ambientes gráficos exploram essas propriedades externamente visíveis. Que são aquelas propriedades que a gente desenha nas caixinhas embaixo lá no componente. Tá certo? Bom, então, se eu fosse fazer um desenho, daqui a pouco eu vou fazer esse desenho. Então, aqui nessas propriedades eu tenho o Rate e o Rate, a altura e a largura. Eu vou dizer para ele que a minha altura, a minha largura, eu quero o Fill Parent. Quer dizer que ele vai ocupar toda a largura do espaço disponível. Então, aí você vai ver aqui à esquerda, que o painel ocupou a largura inteira do dispositivo. Certo? Maravilha. E o vertical está automático, quer dizer que ele vai crescer de acordo com a demanda. Certo? Muito bem. Agora, dentro desse painel, eu vou pegar aqui um outro componente, desse lado aqui. Que é no User Interface, eu vou pegar o Image. Quer dizer que eu vou colocar uma imagem aqui no painel. Então, eu vou arrastar a imagem aqui para o painel. Tá certo? A imagem ainda não está configurada, mas olha só na hierarquia como é que está. Então, ele colocou a imagem dentro do painel, que está dentro de outro painel. Isso é o Composite em ação. Certo? E agora, aqui nas propriedades, eu vou, em Picture, eu vou escolher qual é a minha. A minha imagem. Tá certo? Então, eu vou dar um upload de um file. Dou um browser aqui. Eu vou pegar essa imagem em Cartoon. Né? E vou dar um OK aqui. Então, ele vai trazer para mim o meu dinossauro. É, gostado, né? Está ficando divertido. Então, ele está... Bom, basicamente, ele está tomando o espaço todo. Tá certo? Eu vou clicar nele e aí, novamente, vão aparecer aqui as propriedades dele. Né? Você está vendo o Rate Width aqui, nesse lado. Então, aí aqui, eu vou colocar o Rate. Eu vou colocar Pixels 200. Certo? E o Width Pixels 200. Tá? Então, ele vai aparecer comportado aqui no canto. Né? E aí, o meu gerente de layout, o layout desse painel, ele está organizando o cara à esquerda. Por quê? Porque, nesse painel, eu posso configurar como eu quero alinhamento. Está vendo? Ali, aqui, ó. Left. Então, nesse caso, eu quero que ele vá colocando da esquerda para a direita. Eu vou deixar Left. Na vertical, nesse caso, não vai fazer diferença. Daqui a pouco eu mostro a vertical. Bom, eu quero pegar, então, esse componente. Eu quero imaginar com vocês o que seria se eu fizesse uma visualização gráfica desse componente. Tá certo? Então, vamos pegar aqui o nosso ambiente. E vamos pensar o que seria esse componente graficamente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum design gráfico aqui do componente. Não, não tenho. Espera aí. Deixa eu pegar um outro slide aqui. Vou fazer uma pausa aqui. Só um instantinho. Voltei na pausa. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu estou falando que esse cara aqui, esse image aqui, ele é um componente gráfico. E eu falei para vocês que ele tem propriedades aqui, ó. Que eu mexi, né? Width e height. Então, se eu fosse mostrar isso graficamente, eu posso imaginar, e isso aqui é uma visão abstrata, porque eu não sei exatamente os detalhes que o Android usa, né? Os nomes específicos. Mas você pode imaginar que esse image é um componente. Ele tem um método draw, por exemplo, lá, que plota ele. No Android não especificamente é draw, mas a gente pode imaginar um método equivalente. E ele tem propriedades externamente visíveis que são width e height, né? E essas propriedades, elas, no caso do Java, elas são expostas por métodos get set. Então, eu tenho o get width, eu tenho o set width, né? Para width e o height. E aí, eu não sei se o Android especificamente, esse ambiente do Android faz assim, mas tem outros ambientes do Java que fazem, como o NetBeans. Ele usa a introspecção para ver quais são as propriedades que o componente tem e mostrar graficamente aqui. Aí você começa a ver como é que nasceu essa ideia de que é interessante que o componente tenha propriedades externamente configuráveis, né? Porque aí você consegue pegar o componente, colocar no ambiente e customizar ele no ambiente gráfico, tá certo? Então, vamos colocar aqui do lado agora um label, tá? Que é uma mensagem que vai fazer o dinossauro fazer o growl, que eu vou colocar aqui do lado. Então, aliás, não, 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 não vou colocar um label não, desculpa. Deixa eu apagar esse label aqui. Eu vou colocar, na verdade, um textbox, é esse cara aqui, tá? Vou colocar o textbox aqui do lado. Bom, então agora eu tenho aqui um textbox. Vamos agora mexer um pouquinho com esse textbox. Tem as propriedades do textbox aqui, né? E aí eu vou colocar um width fill parent, que aí ele vai ocupar toda a largura que sobrou. Note, isso é o gerente de layout que organiza automaticamente. Ele pega o espaço que sobrou e preenche. Daí a importância de eu ter um painel só para esses dois caras, porque aí esse painel ele controla. Um é a figura, o outro é o cara que preenche o parent. E nesse painel eu vou dizer que eu quero que o alinhamento vertical seja centralizado. Então, olha só o que aconteceu agora. O painel, o botão aqui ficou no meio. Bacana? Bacana. Aí agora eu vou criar um segundo painel, né? Eu vim para cá no layout. Eu vou pegar um segundo painel também de arranjo horizontal. Então, eu vou pegar, arrastar, colocar aqui esse segundo painel. Novamente, seguindo a mesma lógica, eu vou chegar aqui e vou dizer que ele, na horizontal ele dá fill parent, tá? Então, está aqui o segundo painel, aqui embaixo, está vendo? Na horizontal ele está preenchendo a área. E dentro desse painel eu vou colocar um botão. Então, eu vou arrastar um botão para cá. Eu vou dizer que nesse painel eu quero que o alinhamento horizontal seja centralizado. Aí o botão fica no meio. Veja que o painel ajusta o tamanho dele para os componentes que estão dentro dele. Mas eu também poderia configurar tamanhos específicos se eu quisesse. Aí nesse botão eu vou clicar no botão e tem o rótulo do botão, certo? Que é esse text aqui. Que eu vou colocar esse ok. É meio sem graça, mas os slides estão com ok, então eu vou deixar assim. Bom, o que você consegue ver em cima, aqui à direita, é essa construção hierárquica onde você tem o painel principal, os subpainéis. Dentro dos subpainéis você tem componentes. Eu posso colocar mais painéis? Pode. Você pode hierarquicamente ir fazendo a forma, a construção da forma que você achar mais pertinente, tá certo? De repente dá até para botar uma imagem dentro do botão. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Não, eu acho que aqui é demais. Ele não põe não. Dentro do botão ele não põe não. Mas o Java, por exemplo, permite isso. É que esse ambiente, eu não sei se é a limitação do ambiente, mas o Java permite que você coloque. Então você pode hierarquicamente construir as coisas. Muito bem. Bom, então vamos pensar o que eu fiz aqui. Do ponto de vista do Composite, eu quero mostrar para vocês como o Pattern Composite foi explorado nessa aplicação. Então vamos voltar àquela ideia do Pattern Composite. O que acontece? Eu tenho essa interface que eu estou chamando de Graphic, mas eu não estou usando a nomenclatura específica do Android. E essa interface, ela tem então herdeiros, que é o botão, o Graphic, o Image, o Textbox, o Panel. Todos eles são Graphic. Então todos eles têm métodos Draw que permitem que você plote ele na interface. Novamente o Draw aqui é um método genérico. E dentre eles o Panel, ele é um Composite, ou seja, o Panel pode ter outros Graphics dentro dele. Então ele é ao mesmo tempo. E essa hierarquia e essa recursividade é que é linda no Composite. O Panel, ao mesmo tempo, ele é um Graphic, então ele tem todas as características de um Graphic, ele pode ter outros Graphics dentro dele. Aqui ele é uma composição de Graphics. E aí isso permite que você faça essa composição hierarquia. Então é por isso que essa composição que você está vendo aqui no Android, que você tem o Screen, os painéis, o Image, o Textbox, o Bottom, permite, é possível por causa desse Pattern Composite. Está certo? No Java, e isso aqui eu não estou falando Android, no Swing, e eu tenho uma aula específica mostrando isso no Swing, na codificação Java, se vocês quiserem, depois eu vou dar a referência para vocês, isso é feito através do J-Component, todos eles são J-Component, e aí você tem o J-Bottom, que é o botão, o J-Label, que é um rótulo, J-Panel, que é um painel. Então você pode simular essa mesma aplicação no Java Swing. Eu tenho uma aula específica que eu mostro isso em codificação Java, caso você tenha interesse de ver isso no código. Eu não vou mostrar isso nessa aula no código. Então, uma das lições que a gente guarda aqui é que, para o View, a gente pode explorar essa ideia do Pattern Composite como sendo uma das coisas importantes quando você lida com a visualização. Só que tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção agora, que é o seguinte, o View, ele não é sozinho, você não pensa o View de forma independente. Agora a gente vai começar a... vamos fazer o que aqui? Espera aí, deixa eu mostrar aqui o que eu vou fazer. Eu quero dar um zoom out de novo na aplicação e imaginar que esse View, ele está dentro de um contexto maior, nesse zoom out aqui, eu vou dar um zoom out e eu tenho agora também o View interage com o Model, interage com o Controller. Então, como seria essa interação dentro daquilo que a gente acabou de ver, certo? Aí agora eu vou mostrar para vocês o Pattern Observer, certo? O que é o Pattern Observer no View? Vai ser a parte como as coisas interagem em uma aplicação, como você vai fazer as coisas agora interagirem. Então, por exemplo, eu quero clicar no botão e eu quero que apareça lá naquele campo um Grow. Então, eu preciso fazer componentes interagindo e aí vai ter o Controller. O Controller é o cara que fica ali por trás, que fica recebendo notificações do View e decidindo qual é a próxima coisa que vai ser feita. Então, na verdade, a gente vai ver aqui que quando a gente trabalha com interface gráfica, o grande lance é que a gente quer fazer coisas baseadas em eventos. Então, a gente quer, e isso se liga muito com aquela história da mensagem que eu mostrei em vídeos anteriores, que depois eu vou fazer as ligações. Mas a ideia básica é que você tem alguém que gera um evento, por exemplo, um botão que você clica e gera um evento e alguém que escuta, que pode ser aquele campo ali que eu vou mostrar a mensagem Grow ou alguém, que eu vou chamar aqui de Controller. Na verdade, isso aqui não está muito bem representado, porque quem está escutando aqui vai ser um carinha que vai injetar o Grow no campo. Eu vou mostrar como é que isso funciona. Então, na verdade, eu tenho o Subject, o Event e o Listener. Tá certo? Mas o Listener aqui, ele vai ser um cara um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui como é que é. Então, vamos lá. É, eu quero que quando eu clique nesse botão, apareça um Grow aqui. Então, vamos lá para o... Aqui em cima, olha, você vai ver o Blocks. Eu vou clicar no Blocks, tá? E ele, você vai ver aqui, não é? É, uma parte de programação visual. É uma parte bem legal. Então, nesse Blocks, eu vou dizer o seguinte. Olha só, eu quero o Button, certo? O Button é o cara que eu vou monitorar o evento. O Button é o cara que, se eu for fazer o desenho aqui, deixa eu refazer esse desenho que eu prefiro, tá? É, peraí. Aqui está em jato. Deixa eu refazer esse desenho. O Button é o cara que vai gerar o evento, tá certo? Então, ele vai ser esse careta aqui. Ele gera um certo evento, tá bem? Então, eu quero monitorar esse evento. Eu quero que alguém que vai escutar, vai monitorar esse evento, tá certo? Então, para monitorar esse evento, eu vou colocar aqui, When Bottom, que é aquele carinha ali, clique. Então, nós, eu estou pegando o monitor do evento, né? Bottom é aquele botão, né? Então, When Bottom Click. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um Observer. Alguém que está observando o evento e que vai fazer alguma coisa quando você clicar naquele evento. Só que aí, eu tenho que criar uma ação, né? Então, eu vou criar um scriptzinho aqui para fazer uma ação. E qual é a ação que eu vou criar? Bom, aí aqui, eu, então, eu posso ter... Na hora que eu clico nos componentes, ele me mostra coisas específicas dos componentes, né? Então, eu vou querer jogar essa ação para o Textbox, certo? Então, no Textbox, né? Que é esse cara aqui, eu cliquei nele. E aí, você tem quais são as ações que você pode fazer no Textbox, tá vendo? Aí, você tem assim, olha... Textbox, por exemplo, você pode mudar a altura, você pode mudar a largura e você pode mudar o Text. Então, eu vou dizer Textbox, Text. Então, eu vou colocar aqui, tá vendo? Opa, eu tenho que encaixar aqui dentro. Então, é uma forma de programação visual. Então, quando você clicar no botão, ele vai mudar o texto do Textbox. Mas, vai mudar para quê? Aí, aqui, novamente, eu vou vir para esse lado aqui, tá certo? E eu vou colocar aqui Text, a opção Text. E aí, eu tenho as várias coisas de Text que eu posso fazer aqui, tá? Entre elas, a que me interessa é essa primeira, que é setar um texto. Eu vou pegar ela e vou encaixar aqui, ó. Não é legal isso? Então, esse Text aí agora pode ser... Por exemplo. Bom, então, na verdade, o que que acontece? É... Deixa eu capturar esse cara aqui, né? Então, na verdade, o que eu fiz aqui é... Eu estou dizendo que quando esse evento aqui acontecer, né? Eu vou... Tem um cara que está me escutando. Que é uma rotina que vai ser criada automaticamente pelo... Pelo... Pelo Java ou pelo Android. Essa rotina aqui que eu acabei de fazer, ela está escutando esse evento. Com esse when, on click, né? Ele escuta esse evento aqui, tá certo? Então, ele fica aqui na escuta. Então, a gente pode imaginar que esse cara da esquerda é o meu view. É o cara, né? Esse da esquerda aqui é o meu view. É o cara que está na parte visual, né? Então, esse é o view. Então, esse é uma interação. Esse é o view, né? Esse aqui é o view. E o view é o botão, certo? Aí, tem um cara que está monitorando ele. O evento dele. Esse cara aqui é um controller. Que tem esse script. O que eu vou fazer se você clicar no botão? É esse script aqui que é definido pelo controller. E esse controller, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele vai setar, né? Então, esse controller, ele é o cara que escuta o evento. Esse cara é o controller, esse cara é quem escuta o evento. Aqui, o evento não é se move. É alterar o campo lá, né? E aí, esse cara, como você está vendo aqui, ele vai modificar o conteúdo desse campo aqui. Ele vai modificar o conteúdo desse campo aqui, ó. Tudo bem? Então, é isso que ele vai fazer. Na hora que você, ou ele vai ficar ouvindo o evento, quando o evento acontece, ele modifica esse campo aqui para o Growl. Tá? Então, vamos ver isso acontecendo. Como é que eu faço isso no... No App Store. Ou aqui nesse App Inventor. Bom, agora eu vou voltar para a tela designer. E aí, você vai ter um menu aqui em cima, onde você vai dizer assim, conecte, você pode instalar um emulador na sua máquina. Eu tentei instalar na minha, mas não funcionou. Ou você pode usar o Icompanel. Então, você vai instalar um aplicativo no seu Android. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui. Um aplicativo como esse aqui, tá? O que que esse aplicativo vai fazer? Vai ter uma hora que você vai chamar o Icompanel. Tá certo? É... Opa, peraí. Ele vai instalar aqui no seu Android o aplicativo. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Aqui, ó. Icompanel instalei. Ele vai abrir o aplicativo no seu Android e vai esperar você gerar um QR Code. Então, basicamente, eu vou clicar aqui em Icompanel. Tá? Ele vai gerar esse QR Code e eu vou fotografar... Aqui tem Scan QR Code. Aí, eu vou dar um Scan QR Code e vou capturar esse QR Code. Tá certo? Aí, o que que vai acontecer? Na hora que eu fizer isso, tá? Ele está conectando e mandando o aplicativo para o meu Android. Aqui, ó. O aplicativo está aqui no meu Android. Tá vendo? Eu não sei o quanto bem vocês conseguem ver. Deixa eu tentar botar essa tela bem grande. Está aqui o aplicativo. Tá vendo? E aí, se eu clicar no botão OK aqui... Tá? OK. Aí, aparece o... Lá em cima. Tá vendo? Então, vocês acabaram de criar comigo um aplicativo para o Android. Não é emocionante? Tá bom. Mas vamos olhar a parte teórica por trás disso. Então, o que a gente usou aqui foi o Pattern... E isso é um Design Pattern chamado Observer. Ele é um Pattern muito poderoso. É a ideia de que alguém gera um evento e alguém escuta o evento. Então, o Pattern Observer, ele é construído dessa maneira que vocês estão vendo aí. Eles têm esses quatro caras aí. Tá? Quem são os quatro caras? Um deles se chama Subject. O Subject é o cara que está sendo observado. Tá certo? Nesse caso, nesse caso, o nosso Sub... Ah, desculpa. É. O Subject é uma interface padrão para os caras que podem ser observados. Tá? E aí, eu quero chamar a atenção para vocês que a gente lida... Peraí. Aqui em cima. De qualquer coisa que pode ser observada. Então, note. Eu posso ter uma interface padrão para qualquer componente gráfico que pode ser observada. É importante que eu lide isso ou com uma classe abstrata, como está aí. Né? Geralmente é uma classe abstrata. Ou... É. Geralmente vai ser uma classe abstrata. Por quê? Porque esse Abstract Subject, que é o que vocês estão vendo aqui, ele vai ter método para você dizer que certas pessoas querem observar você. Esse ATET, esse DETET, ele vai gerenciar quem quer me observar. Então, eu sou alguma coisa que pode ser observada. Vai ter métodos de que... Onde as pessoas se inscrevem e dizem eu quero te observar. Então, toda vez que acontecer alguma coisa, eu vou notificar essa galera pelo método Notify. Aí, vai ter um Concrete Subject, que é o cara que implementa esse Subject. Tá certo? Ele implementa na forma concreta. Ele implementa. Deixa eu ver se eu tenho essa hierarquia para a história do botão. Deixa eu ver se eu fiz ela para o botão. Eu não lembro se eu fiz ela para o botão. Porque seria interessante ver ela no botão. Tá. Eu vou fazer isso aqui agora com vocês. Então, quem é o meu Concrete Subject aqui? Deixa eu pegar aqui. O meu Concrete Subject é esse botão aqui. É o cara que está sendo observado. Tá certo? Então, ele vai fazer, nesse exemplo, o meu papel de Concrete Subject. É o botão que está sendo observado. Note que é muito importante você entender que essa interface Subject, ela é uma interface para que qualquer coisa de uma certa categoria possa ser observada. Poderia ser qualquer, por exemplo, componente gráfico. Então, ela é genérica. Por quê? Porque aí você vai criar o outro lado, que são os observadores. E esses observadores não vão ser específicos para um único tipo. Ele vai conseguir observar qualquer um que tenha essa interface Subject. Quem é o Observer? O Observer é aquele que assina o Subject e recebe notificações toda vez que o Subject muda. Certo? Então, por exemplo, e aí, esse cara, ele vai ter um Concrete Observer, que é uma rotina que, ao ser notificada, vai fazer alguma coisa. Por exemplo, apresentar um gráfico, alguma coisa assim. No nosso exemplo, então, quem é o Concrete? Então, a gente viu que o Concrete Subject é esse cara aqui. E o Concrete Observer é essa rotina que escuta o evento e notifica o... Então, se a gente fosse colocar aqui, eu ia ter que essa rotina aqui é o meu Concrete Observer. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu duplicar esse slide. Então, essa rotina aqui é o meu Concrete Observer. Tá vendo? E o botão que eu já tinha chamado a atenção aqui em cima é o meu Concrete Subject. Não é? É o cara que está sendo observado. Tá certo? Daí, agora que eu tenho isso, o que vai acontecer? Eu, na verdade, esse Concrete Observer, ele assina... Ficou muito confuso aqui, né? Esse cara, eu vou botar aqui por cima. E esse cara, eu vou botar aqui por cima. É, ele assina o botão. Então, ele assina lá o botão, ele tem esse pattern Observer, ele é o Subject, então ele assina lá. Então, eu digo assim, esse when click aqui, que é essa parte, é uma assinatura. É o Observer assinando o botão. Eu estou dizendo, quando for clicado, me avise. Aí ele vai ser avisado e aí ele tem essa rotina que eu implementei, que é o meu Concrete Observer. Que ele vai fazer alguma coisa quando o botão for clicado. Na verdade, o Concrete Observer, nesse caso, ele é composto tanto da rotina, né? Quanto desse campo Text Box, que a rotina vai usar para mostrar o resultado. Então, esses dois caras trabalhando em conjunto vão ser o meu Concrete Observer. Tá certo? Então, isso funciona. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente pode fazer uma associação disso com aquele pattern que eu mostrei para vocês, que é o pattern Publish Subscribe, tá? Então, basicamente, o que acontece? O Observer, ele assina com a TED, com o método chamado TED, por exemplo, mas pode ser um método equivalente, o que ele quer observar. Esse é o pattern. Aí, ele, na partir do momento que ele deu a TED, ele vai estar observando. Quer dizer que qualquer coisa que acontecer a partir de agora, o Subject, que nesse caso é o botão, vai chamar internamente o método de notificação e vai avisar o Observer. Olha, alguma coisa aconteceu. Alguém clicou e tal. Tá certo? E aí, o Observer faz alguma coisa, como mostrar alguma coisa na tela, fazer alguma coisa. O interessante desse pattern é que o mesmo Subject, ele pode ter vários Observers. Então, plugado no mesmo botão, eu poderia ter várias partes da interface que fizessem comportamentos diferentes. Isso é interessante, porque isso dá uma perspectiva não muito preditiva, né? Não é, não diria preditiva, mas, por exemplo, se você comparasse com o Dataflow, né? O Dataflow é todo certinho, uma coisa depois da outra. Esse aqui não. Você vai ter assinantes e você pode fazer a interface se comportando na medida que o usuário vai agindo. Ele fez isso, aí o Observer faz aquilo ou agindo daquela maneira. Isso é o que a gente chama de programação baseada em eventos. Os eventos vão determinando qual é a próxima coisa que vai acontecer no sistema, tá? Então, o Subject pode mandar update para tantos quantos forem os assinantes, tá? Um desafio que eu queria lançar para vocês pensarem é como é que tudo isso que eu mostrei para vocês poderia lidar com a questão das múltiplas plataformas. Por exemplo, como fazer para, e a gente vai tratar essa questão aqui, pensar que o mesmo sistema, ele pode, como pegar o que vocês acabaram de aprender e pensar como o mesmo sistema poderia se adaptar para múltiplas plataformas, tá certo? Então, imagina, foi uma questão que eu falei lá no começo e a gente vai mais para frente lidar com ela. Imagina então que eu tenho um desktop, eu tenho um mobile, como a gente viu agora, eu tenho uma tela de uma TV inteligente. Como o sistema poderia se adaptar para essas múltiplas plataformas? E para finalizar, eu queria agora trazer uma visão mais genérica disso que a gente acabou de ver sobre o Observer. Então, a gente vai voltar para a nossa arquitetura model view controller e vai pensar o seguinte, eu fiz esse casamento do Observer entre um componente gráfico e o meu controller, tá certo? Mas, eu poderia pensar em outros componentes da arquitetura interagindo com o mesmo pátria. Por exemplo, a gente viu esse aqui, olha, o model, não, não, desculpa, não foi esse que a gente viu, mas vamos pensar outro cenário aqui. O outro cenário é, o model, que é esse cara que você está vendo aqui, né, que é, por exemplo, um produto, ele se modificou, eu poderia ter um pattern observer em que o view assina o model e se atualiza. Por exemplo, vamos pensar um painel de vendas, né, que mostra para mim o total de vendas que estão acontecendo. E eu quero que esse painel faça um monitoramento online das vendas, tá? Então, eu posso imaginar que o meu subject, que nesse caso vão ser as vendas que vão estar armazenadas, e ele é um model, porque ele vai ser uma representação do que está armazenado no banco, eu posso assinar esse cara e dizer, toda vez que as vendas crescerem, me notifique, é um Observer, tá certo? E aí, toda vez que houver mais uma venda, ele notifica o view, e o view atualiza na tela a visualização das vendas. Então, note que eu consigo fazer, usar o Observer para fazer a comunicação entre o model e o view, tá? Eu também consigo fazer entre o view e o controller, foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? Eu cliquei no botão, ele disparou uma rotina que fez uma ação, isso é entre o view e o controller, tá? E eu também consigo fazer, pensar, que o model pode disparar uma ação no controller, tá certo? Por exemplo, ah, o estoque está acabando, e eu preciso disparar uma ação de compra, tá certo? Então, o meu controller, ele pode ser o Observer do model, e toda vez que o estoque chegar em uma posição X, no valor X, ele automaticamente dispara uma ação de compra. Então, isso é usar o Observer entre o model e o controller, tá? Então, vocês estão vendo como a gente pode usar um pattern, a gente pode entender um pattern, e ir ligando os componentes de uma arquitetura a partir desse pattern, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que não só detalha a parte do view, mas liga todos os componentes. Essa é a minha página, e aqui é a licença, e se vocês quiserem mais vídeos como esse, e a atualização desses vídeos, vocês podem assinar o meu canal. Obrigado. Obrigado.